Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí a nossa aula de projeto assistido por computador e projeto e construção de máquinas. Hoje, segunda-feira, 27 de setembro, turma do horário, segunda-feira, sede e noite. Pessoal, aula passada na nossa teoria, nós falamos sobre como o processo de fabricação influencia no sucesso ou insucesso de um projeto, né? Como ele pode vir ali de uma forma, até muitas vezes, de inviabilizar ou até você ter aqueles quebras de prazo, quebras de custo, né? Fora do que foi estimado, justamente por causa de alguns fatores de fabricação. Hoje, como exercício para a gente assimilar mais esse assunto, vou colocar algumas características para vocês e depois vamos fazer uma proposta muito simples, tá? E vocês terão tempo para a resposta, fiquem tranquilos. Então, quando a gente falou de processo de fabricação, processo de fabricação industrial é o modo com que determinado trabalho de construção ou de transformação é realizado, né? Geralmente utilizando um processo, uma máquina ou até a própria mão de obra. Então, quando você pega essa imagenzinha aqui e mostra o fluxograma, você tem uma matéria-prima lá, seja qual for, você vai agregar valor a ela, por uma geometria, por uma característica, né? Por uma aplicação, tratamento, e aí ela vai se transformar em um produto. Pode ser um produto final, pode ser um insumo para outro produto e assim por diante. Um exemplo dessa linha, eu coloquei aqui a fabricação dessas chaves combinadas, né? Uma chave de boca e uma chave anel, não, né? Chave de estrias, nome técnico correto. Então, a gente tem lá, não logicamente aqui, eu não vou entrar tão a fundo, ah, tem o minério de ferro que foi feito lá, a liga, que deu origem ao material, não. A gente tinha um material bruto, vamos pensar no material bruto. Tinha um tarugo, um blank lá, no qual ele foi aquecido e recebeu o primeiro pré-moldagem aqui por estampagem, né? Isso aqui é um processo de forjamento, ela está sendo forjada, né? Por matriz. Então, é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Até o quarto passo, é estampagem, forjamento, né? Por matriz. A partir do quarto passo, já é usinagem, remoção de material. Então, uma simples chave combinada dessa, chave de boca e chave de estrias, ela não é feita por um único processo de fabricação. Então, veja que ela passa por dois momentos, o primeiro momento aqui, ela passa por um forjamento específico, tá? Para quem não lembra, precisa de princípio de forjamento, só lembrar lá, processos de fabricação, professor Nelson, né? O pessoal de materiais aí, que deve ter feito da automação, que fez uma disciplina comigo, com a professora Juliette. Então, vocês viram lá, processos de fabricação, tá? E aí, a partir de outro momento, você vem para um processo de remoção do material. Talvez uma geometria mais refinada, a parte final, e veio a usinagem, ok? E isso traz as propriedades e características para essa ferramenta. Quando a gente pensa, hoje em dia, processos de fabricação, eu pergunto a vocês, por exemplo, pessoal, podem interagir, tá? Esses squeezes, essas garrafinhas de água, de propaganda, que a gente tem geralmente, como elas são feitas? Alguém sabe me dizer ou não? Processo de fabricação? Professor, eu não lembro o nome, mas... É injeção. Injeção de vapor superaquecido, não é não? É, injeção por sopro, né? Quente. Isso, legal. Coloquei um videozinho aqui, do processo acontecendo. Então, ela injeta aqui, né? O material, aí esse material entra no molde, aí sopra aqui, né? É injetado o ar quente, e ela faz a forma dela ali. Esse é o único processo de fabricar essa garrafinha? Não, tem outros processos. Esse é o mais viável? Não sei. Vai depender aí de vários fatores, né? De região, de acabamento, tipo de material, características. Então, tem vários fatores que influenciam ali. Aqui, por exemplo, ao mesmo tempo que ele já faz a garrafinha, ele já faz a tampa, né? Do mesmo molde. Aqui, se você ver, ela corta o material embaixo, e corta ela em cima aqui. E aí, dentro do recipiente ali de despejo, você vai ver que já tem os dois produtos, tanto a tampa quanto a embalagem. Ah, é a única forma de fazer isso? Não, tem diversas outras, né? Legal. Ah, porque ele faz dessa forma. Tem as características da desse fabricante. Quando a gente pensa numa frigideira dessa que a gente tem em casa, como a frigideira dessa é feita, pessoal? É estampagem também, né? Estampagem. Somente estampagem, será? Ou tem mais algum outro processo? Até aquela lá que... Até aquela lá que vai girando e vai... O que se não é, agora? Fundição? Fundição. O que é feito por usinagem. Conformação e usinagem. Conformação e usinagem, legal. Opa, Davi, pode falar? Fundição também seria, pessoal? Fundição são algumas outras panelas, né? Tem aquelas panelas fundidas, mas nesse nosso caso aqui, que é essa frigideira, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um processo de estampagem, né? Pra corte. Primeiramente, a gente precisa cortar o disco, né? Depois, nós precisamos moldar esse disco ali, ó. Né? Processo de estampagem também. E se vocês observarem, vocês já viram embaixo dessa panela que ela tem tipo uma ranhura, né? Que geralmente é uma... Eles retiram, né? O material, o material cru, o alumínio, geralmente. E aí ela tem uma saliência também. Ali é pra ajudar a distribuição de calor, né? E ali é feito pelo processo de usinagem. Então, você consegue ver aqui no cantinho do vídeo aqui, aquela parte final sendo feita. Eu esqueci de pegar uma frigideira aqui. Eu ia pegar pra mostrar pra vocês. Logicamente, depois tem a injeção, talvez, pro plástico do cabo, né? Estampagem aqui, o rebitamento da alça. Mas essa parte principal aqui. Então, veja que não é um único processo, né? É uma sequência. A gente viu lá a garrafinha também. Tem um processo, parece único, mas não. Eu tenho ali a geração do ar quente ou do vapor. Tenho ali o aquecimento, injeção do plástico, né? O molde. Tudo isso. Vamos lá, à frente. Uma simples caixa d'água dessa plástica que a gente vê em todo canto. Como a caixa d'água dessa é feita, pessoal? O mesmo princípio do squeeze lá? Opa, Carlos. Pode ser. Será que não seria inviável? Uma caixa d'água aí de 2 mil litros, 5 mil litros, 10 mil litros. Haja ar aí, hein? Acho que aí já é extrusão, né? Extrusão? A extrusão que você fala injetora, geralmente ela é maciça, né? É peça maciça. Não seria? Não. Mas não tem as caixas da Coyles? Sim. Ah, mas ela... Tranquilo, entendi. Entendi a sua colocação. Um recipiente, um pote plástico, né? Vocês já escutaram falar de um processo chamado rotomoldagem? Alguém conhece? Alguém conhece? Icone, casinha de cachorro, caixa d'água. Eu vou trazer vários modelos aí, vários exemplos. Rotomoldagem, pessoal, é uma forma de você... E não é injetar. Você vai moldar o seu elemento por meio de uma casca. Então, ó, porta case, um caiaque, ó. Essas caixas, né? Case de música. Logicamente, plástico, né? Geralmente são elementos de grande volume, tá? Onde, ó, baldes, maior tamanho, baldes lixeiras, né? Que você molda ele por meio do calor e o plástico. Então, como que funciona o processo de rotomoldagem? Você tem uma matriz, um molde, tá? Externo. Você sabe, por cálculo, qual é o volume de material para compor a espessura da sua caixa d'água, do seu produto. E aí você vai pegar esse produto, vai pesar, vai dosar ele e colocar ele dentro do molde, tá? Então, vai mostrar. Esse aqui é um molde. Geralmente, eles são bem polidos por dentro, né? Porque você vai ter o desmolde depois, tá? O próprio plástico, quando esfria, contrai. E aí ele desmolda. Então, você faz a separação do material em volume. Ah, eu preciso de tanto de volume para dar a casca do meu elemento. Então, a gente vai pegar esse aí e vai dosar. Ele está dosando por quilo aí, tá? Deve ter as conversões dele. Ele pega esse material todo, despeja dentro do molde. Ele vai chegar lá. Então, isso aí está chegando. Ele está falando mais do material aí. Deve ter cortado isso. Então, ele dosou. Ele vai levar esse material para dentro do molde, tá? Aí é o molde. Só está fixando aí no equipamento. Aí esse molde, ele é fechado. 100% hermético, tá? E aí o que ele faz? Esse molde, ele vai entrar dentro de um forno, tá? Não tem pressão, tá? Não é uma... Esqueci o nome, clave. Esqueci o nome agora. Autoclave. Autoclave. Valeu, Davi. Autoclave. O balaclave é outra coisa, né? De moto. É... Motoclave. É só um forno normal. No qual esse molde lá dentro, ó. Ele vai ficar rotacionando e fazendo tanto rotação quanto translação, ó. E aí o material derrete e vai preenchendo as laterais. Todas as cavidades. Preenchendo todas as cavidades. Tem o tempo, disposição. Vocês vão ver que tem o supervisório, né? Então aqui o ar quente é insuflado lá dentro. Vai aquecendo o molde. Eles ficam girando, transladando lá. Até da distribuição, né? O material. Esse molde, quando ele sai, ele continua girando. O material ainda está mole dentro, né? A gente pode falar. Só que aí ele recebe um resfriamento brusco, né? Com o ar forçado, com um pouco de água, umidade mais elevada, tá? E aí esse resfriamento faz com que ele contraia e desgrude do molde. E aí você vai lá e faz... Desinforma ele. Logicamente, quando a caixa d'água é feita, a tampa está presa já no corpo, tá? Mas aí você tem um processo ali de corte, de acabamento. Do qual o projeto já que... Quando você corta uma parte, o que sobrar da tampa já encaixa na parte de baixo. A mesma coisa é a tampinha do squeeze, né? A hora que a tampinha do squeeze toma forma e você corta alguns sobressalentes, ela já encaixa uma na outra. Então, rotomoldagem é um dos processos de fabricação muito usados também. Aqui no Ceará, por exemplo, tem empresas que fazem caixa d'água, tem empresas que fazem caiaque, tem empresas que fazem aquelas filtros de piscina, né? Que parece meio oval, meio ovalado assim, meio circular, uma esfera. Eles fazem por esse processo de rotomoldagem, tá? Tinha uma aqui no Maracanaú que fazia aquelas caixas de 16 mil litros d'água, né? Exatamente. O governo dava para o pessoal da Baixa Reina do Interior. Exatamente. É pelo processo de rotomoldagem. Opa, Francisco, pode falar, foi mal. Imagina o tamanho desse forno aí, para poder... Porque acho que o diâmetro era uns 4 metros e o diâmetro era 5 metros. Exatamente. E aí eles faziam tranquilamente, na verdade, nem é o tamanho do forno. É só ar quente, né? É uma área fechada, isolada, e você insufla ar quente lá dentro e vai trabalhando. Pessoal, por exemplo, outro processo de fabricação. Preciso fazer um furo, né? Se eu preciso fazer um furo hoje, como que eu faço esse furo? Num aço. Broca. Broca, furadeira. Furadeira manual. Furadeira manual, de bancada. Seria uma opção, né? Procedor de usinidade. Pode estampar também, dependendo do material, né? Desculpa, Avir, não entendi. Pode estampar também, fazer um furo. Exatamente. Isso que eu ia falar para vocês. O furo pode ser estampado, né? Principalmente se for um furo... Se eu precisar fazer um furo quadrado, um furo sexto, estavado, um furo, um oblongo, né? Que é ovalizado. Ah, faz o centro de usinagem. Será que o centro de usinagem está orçado para a gente só fazer furo da nossa peça? Ou eu posso ter uma ferramenta de estampo, no qual eu vou lá e furo a minha peça, né? Acelera. Vai estar limitada a espessura, pessoal. Oi? Esses furos de estampar e assim está limitado a espessura também, né? Não, não. Aí está limitado assim. Dependendo da espessura, tem o porte da máquina e o porte da ferramenta. Mas eu já vi furar até duas polegadas. 50 milímetros tranquilamente. Cortar, furar. Eles furam tubo sem amassar. Você consegue fazer um furo passante num tubo sem amassar ele. Tem várias ferramentas hoje em dia que trabalham isso tranquilamente, tá? E é um processo super rápido. Então, quando você pensa em furação, por exemplo, não é uma única saída. A broca, né? Ah, o centro de usinagem, vou fazer um usinário e o furo através de uma fresa? Também não, podem ter outros, né? E quando você pensa assim, ah, o processo de fabricação não influencia no meu material, no meu resultado. Será que não? Temos um exemplo aqui, ó, de uma válvula, gaveta, que se rompeu apenas com a dilatação da tubulação. Então, às vezes, a tubulação é muito longa, tem a dilatação térmica ali dela. E essa dilatação, vibração, não foi pressão aqui no caso. Ela pegou e trincou, quebrou a carcaça. Como que é feita uma carcaça, né, de uma válvula dessa? Provavelmente foi fundição. Será que não teve controle lá no processo? Metalúrgico, de fabricação? Ah, não teve qualidade no material? Ou o processo empregado não foi o correto, né? Olha o tamanho desse eixo aqui, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Ah, é um eixo muito grande. Eu preciso desse eixo aqui. Talvez ele seja forjado, ele seja fundido, depois usinado. Será que esse processo vai dar a resistência que ele precisa? Não sei. E olha lá. Ele não empena, né? Ele quebra. Isso aqui, pessoal, é especificação de processo de fabricação, né? Ele colocou o material aqui numa condição onde ele não tem elasticidade. Ele não amassa. Ele quebra. Mesma coisa aconteceu aqui nessa válvula, né? Ela não teve uma flexibilidade. E imagine aí, aqui poderia ser água, né? Que estava vetando, mas se fosse um outro produto químico, tóxico. E aí, o vazamento desse? Ah, só trocava algo. O impacto que isso gerou, né? Então, quando a gente pensa nos processos de fabricação, eu quero que vocês pensem no seguinte. Não é um simples, não é tão fácil a gente pensar num projeto e mandar executar ele. Ah, é só mandar fazer. Não é. Ah, no só mandar fazer, tem um comarada lá que faz tudo, né? Um senhor faz tudo. Ele vai lá, pega um eixo velho, enche de solda, usina novamente. Pô, será que se ele usinar novamente aquilo, tem a mesma resistência, tem a mesma característica, a mesma força? E aí, a hora que você coloca lá para validar, o eixo renhorado aqui torce, né? Você vai transmitir potência ali pelo seu cardã. Ele não suporta. E aí, será que o cálculo que eu fiz aqui para a Junta Universal, para a Cruzeta, aguenta o torque? Aguenta a potência ser transmitida? Aguenta. Ah, mas eu não me preocupei com o corpo aqui do meu objeto, né? Cria só peso. E aí, na hora do mundo, ele cede, ele quebra, né? Aqui já o material é mais maleável. Ele cedeu, ele não quebrou. Poderia ter quebrado. Então, a gente escuta quebrar, né? O cardã quebra, né? O eixo cardã. Então, são características. Então, o que eu quero falar para vocês? Pensem no processo de fabricação, independente do que for. Parem, analisem. Uma simples caixa variadora de velocidade, conhecida como caixa de redução. Na verdade, caixa de redução é o nome popular. Ela é uma caixa variadora de velocidade. Por quê? Porque ela pode trabalhar como amplificadora também, né? Aqui, no caso, não é uma ingrenagem sem fim. Ela só trabalha reduzindo, tá? Nesse caso aqui, é uma ingrenagem sem fim. A entrada da potência é somente pelo parafusacionador. Mas, aqui, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma carcaça, né? A carcaça, como eu fabricaria ela? Vamos lá. Como vocês fabricariam essa carcaça? Teria que ter todas as dimensões de todos os itens. Não, sim, sim. Tendo a geometria, a dimensão. É fundido aí, né? Fundido, eu acho. Mas, como materializar ela, né? Processo de fabricação, não projeto. Entendeu? Eu acho que é fundido, professor. Somente fundido, Breno? Aí, depois, eu faço a usinagem, né? Para poder colocar os componentes. Então, vamos lá. Vamos pensando, vamos associando. Eu vou fundir ela. Depois, vou usinar ela. Por que eu precisaria usinar, Breno? Porque, no caso, tem componentes de precisão aí, né? Legal. Tem que ter usinagem para fazer esse encaixe dos componentes de precisão. Vedação, né? Vamos pensar em vedação, bem simples. Sem grenada. Estou vendo o rolamento ali também. Exatamente. Legal. Muito bom. Estou vendo ele. Eu tenho um região aqui, né? Que eu tenho que ter um gosto de peças, né? Para elas selarem. Essa caixa pode ser cheia de óleo, né? E aí, para ter vedação, para ter geometria, fundição não é um processo tão preciso, né? E eu preciso ter precisão na distância entre os centros, os eixos. Então, a gente funde ela com o sobrematerial e faz um processo posterior de usinagem para dar as medidas exatas, né? De posicionamento. Pode até fazer a correção ali do posicionamento do centro do eixo. Usinando e fundindo. Fundindo e usinando. Seria a única forma de eu fabricar essa peça? Se eu não tivesse função na nossa cidade. E aí? Só usinagem. Xiii. Só usinagem? Tá errado, não. Tá errado, não. Essa é caríssima aí, né? Tá errado, não. Seria uma saída. Legal. Vou dificultar mais um pouco. Se eu não tivesse uma máquina que usinasse esse tamanho dessa peça, e aí? Teria outra saída ou não? Construção, né? Fazer bastante fabricado com outro soldo, né? Legal, legal, Davi. Cortando as chapas, né? Colocando na posição, fazendo a união, o termofusão, soldagem. Dos pontos, das partes. Depois, só assim daria, não. Teria que usinar ainda depois também, né? Então, veja que uma peça não tem uma única saída. Pessoal, como vocês fabricariam o rolamento? E aí? Tá bem que ninguém falou nada. Rolamento a gente não fabrica, né? O que a gente faz? A parte que a gente compra, né? Exatamente. Nós somos inteligentes. Somos engenheiros inteligentes. Você acha que eu vou fabricar um parafuso? Só se ele for muito específico, tá? Mas se meu projeto lá tem 50 parafuso M10 por 60. Eu vou fabricar esse 50 parafuso? Não. Tem alguém já preocupado em fabricar ele pra gente. Eu vou lá na prateleira e compro, né? Colamento. Gacheta. Vamos lá. Vedações. Selo mecânico. Esses elementos, pessoal, a gente compra. Isso é uma coisa muito importante também vocês sempre terem em mente. Dependendo do projeto, uma coisa que acelera muito, e hoje em dia também os planos de manutenção gostam muito, é você ter produtos, peças, componentes. Que a gente fala de prateleira. Componentes manufaturados. Então, o que adianta, por exemplo, eu especificar um parafuso totalmente fora da normativa, e usinaram meu parafuso, fabricaram meu parafuso, e quando minha peça estiver funcionando lá, o meu setor de manutenção quebrou ela, meu setor de manutenção vai ter que fazer aquela peça. Será que ele, se fosse uma peça que ele comprasse, especificasse, mudasse lá para o setor de compras, setor de compras fazia cotação em vários locais, e comprasse e colocasse para a gente, seria a melhor vantagem, né? Mais rápido. Já são estoques reserva também, né? Opa, eu poderia ter ele comum aí, entre vários equipamentos, né? E o T1 sobressalente, opa, a partir do momento que ele foi usado, eu reponho o estoque. Mas aquela pecinha, ela serve para diversas máquinas, né? Muitas vezes também, não sei quem comentou do estoque, não deu tempo de ouvir a pessoa, as empresas hoje estão trabalhando com o estoque reduzido também, né? O estoque ali é dinheiro parado, o pessoal material depreciando, né? E aí, imagina assim, outro ponto muito interessante, você trabalha numa empresa, e você vai precisar desenvolver um redutor. Redutor eu posso comprar também, professor? Pode, mas você pode desenvolver, sem problemas. E aí, meu eixo aqui está dando um eixo pelos meus dimensionamentos, um eixo de 50 milímetros. Pô, mas na minha empresa, eu já trabalho com eixos de outras máquinas que usam rolamento tal, que tem um eixo ali de 54 e um externo de 86, por exemplo, né? Tem a referência lá. Será que eu não posso adequar o meu projeto que eu estou desenvolvendo para esses componentes que eu já tenho lá no meu estoque, que eu sei que o meu setor de manutenção já compra? Não seria uma vantagem? Não sei se tem pessoas da manutenção aqui hoje, da nossa turma, né? Que são do setor da manutenção. Mas imagine aí a simbiose, vamos falar assim, né? Esse mesmo componente serve para diversas máquinas. Isso é o sonho de muitos setores de manutenção, né? Se você pegar aí um automóvel, o automóvel tem 1.500 peças, aproximadamente. Uma máquina pode ter aí só as 500 a 1.000 peças. Pô, não todas. Eu não vou ter uma sobressalente da carcaça da máquina, mas componentes eletrônicos, componentes elétricos, componentes mecânicos de apoio, de fixação, de transmissão. Será que eu não posso... Esse sobressalente não pode ser comum, entre outros elementos, né? E assim por diante. Pessoal, engrenagem, vou usinar. Opa, minha retenção aqui, ó. Opa, retenção. Ah, eu posso comprar já uma pronta, dependendo do diâmetro, um o-ring, né? Posso comprar ali uma manta e cortar o tamanho dela. Tem máquinas que cortam gacheta, é muito comum. Principalmente quem trabalha com tubulação, eu não tenho uma foto aqui. Depois eu mostro pra vocês. De maquininhas, parece um toca-disco. Que você coloca ela lá, ela começa a girar, a manta. Aí você vem como se fosse o leitor do disco, né? Agulha. Agulha. Você coloca na posição e ela corta, ela diametral no interno e externo. E aí você tem sua gacheta lá pra colocar na tubulação. A vedação é muito comum. Você não corta em tesoura, né? Tem máquinas pra fazer isso. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente pensa. Temos isso para qualquer equipamento, né? Então, aqui eu coloquei outra válvula, igual, similar àquela. Quando a gente olha aqui, ó. Essa nossa válvula é composta por diversos elementos, né? Porca do volante. O que é o volante, pessoal? O volante é o acionador, né? O manípulo. A arruela do volante, a haste, a porca da gacheta, o prêmio e gacheta aqui, né? Que era nada mais que a vedação. A gacheta, a tampa, a arruela de pressão, o cunha, né? Que é o elemento que veda e o corpo. Então, olha como é interessante. Cuidado. Nós temos aqui o volante, né? O acionador. Ele é preso por uma porca e uma arruela. Essa porca e essa arruela, vale a pena eu fabricar ou comprar? Comprar, né, pessoal? Até porque provavelmente vai ser um padrão, né? Legal. Ah, então, nesse raciocínio tem outra porca aqui, ó. A porca da gacheta. Eu compro ela também? Aí ela já é específica, né? Já é específica, né? Exatamente. Aí eu vou fabricar. Entendeu? Esse que é o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Vocês analisem, né? Vocês têm um discernimento de avaliar ali. Essa peça eu vou comprar e essa peça eu vou fabricar. Qual que é a outra vantagem de você comprar? Pessoal, hoje você compra um rolamento, por exemplo. O que o setor de manutenção hoje controla numa máquina? Tem gente de manutenção aqui ou não? Trabalha no setor? Metal mecânico? Sim, professor. É, professor. Ah, o Matheus, com certeza. Legal. Legal. Pessoal, uma máquina hoje. O que a gente monitora nela ali para ver como ela está se comportando? Vibração, nível do óleo. Vibração, nível do óleo. Temperatura, né? Combustível. Combustível. Tranquilo. Mas, por exemplo, vamos falar aqui do rolamento. Eu estava falando de rolamento, né? Vibração. O que vibra numa máquina? É a relação entre a peça estática e a peça móvel, né? O eixo e a carcaça. Quem é o elemento de ligação ali? É o rolamento. Quem se desgasta? É o rolamento. Então, hoje, por exemplo, você compra um rolamento de uma empresa, eles já trazem para você as frequências de trabalho daquele rolamento, em função da velocidade. E aí, você coloca um sensor lá na sua máquina, ele lê todas as frequências que a máquina vibra, mas ele consegue analisar cada rolamento do seu equipamento. E aí, por meio das harmônicas que ele gera, da frequência lá, ele sabe qual é o comportamento, ou qual rolamento ele está danificado ou não? Não sei se vocês... Opa, Matheus. Hoje, lá na FAP a gente tem esse sistema, em algumas máquinas cruciais do processo. Legal. A gente já consegue acompanhar, assim, em tempo real a temperatura... Pode só falar um pouquinho mais alto, Matheus? Consegue falar só um pouquinho mais alto, aproximando o microfone? Melhorou agora? Pronto, legal. Pronto. Aí, lá, a gente tem um sistema que ele é online. A qualquer momento, a gente pode ver temperaturas e infração de equipamentos cruciais lá. E se ele levar a temperatura, ele gera um alarme para pessoas encarregadas da manutenção já para poderem atuar no equipamento. Legal. Legal. E aí, você não intervém na corretiva, né? É na preventiva. Opa, deu o alerta. É, deu o alerta, a gente já corre para ver se aguenta ter uma manutenção ou se faz alguma preditiva, no caso. Legal. Legal. Aí, você consegue fazer a manutenção planejada, a produção não para, né? Esse é o correto. Esse é o legal. Muito interessante. Então, seja ele seu ventilador, ó, na sua casa. Pense depois, você que tem um ventilador em casa aí. Ou todas as partes compõem esse ventilador. Como será que elas foram fabricadas, né? E tal. Então, pense. Coloquei aqui um motor elétrico. Por que um motor elétrico? Motor elétrico, ele cabe tanto aos engenheiros mecânicos como os engenheiros de controle automação que nós temos aqui na turma, né? Então, quando você pega um motor desse, logicamente, tem variações construtivas em função de potência, de aplicação. Os IPs de proteção, dependendo do IP do motor, também muda a classificação dele, a forma construtiva dele, tá? Mas eu vou pensar um motor de modo geral, né? Ah, o motor, o que eu tenho aqui nele? Vamos lá, a minha pecinha 1 aqui são os parafusos de fixação. Opa, parafuso a gente já comentou, né? Parafuso eu posso comprar. Ah, professor, mas ele é um pouco mais alongado. Eu posso ir atrás de um fabricante que faça isso pra mim, né? Ah, tampa dianteira. O que a tampa dianteira precisa ter ali? Opa, ela tem o que ali? Um mancal, onde vai encoxar um rolamento, que é o elemento número 3. Ela tem a furação, onde vai encaixar os parafusos. Ela tem que fazer vedação aqui com o elemento número 9, que é a carcaça do motor, né? Então, veja, opa, eu tenho aqui uma geometria específica, eu tenho uma resistência mecânica específica, porque ela apoia o eixo também, né? Todo esforço que a ponta do eixo aqui vai sofrer, vai estar aonde? Apoiada no mancal, no rolamento. E onde o rolamento está apoiado? Na tampa, né? Então, eu tenho que pensar sistematicamente, nossa primeira habilidade, lembra da prova? Primeira habilidade do projetista, ele conseguir destrinchar, né? Seccionar o projeto em diversas etapas e ver qual fator influencia em qual. Opa, se eu tenho essa peça, quais são os fatores que influenciam essa peça? A fixação, o apoio, a vibração. Se o meu usuário não utilizar o meu projeto corretamente, meu sistema corretamente, quem vai ser a peça mais impactada? Essa, ah, o rolamento. Opa, para eu fazer a troca do meu rolamento, porque no meu manual, da minha máquina, eu vou colocar lá um plano de manutenção, né? Eu estou desenvolvendo essa máquina. Como ele faz para tirar esse rolamento? Opa, então eu tenho que facilitar o acesso a esse rolamento. E aí você vai pensando. Primeira habilidade que a gente falou lá, né? A capacidade do projetista ir enxergando todos os pontos que influenciam o seu projeto. É interessante você pensar isso antes? Com certeza, né? Imagine você chegar e se deparar no futuro com uma necessidade que você tem que caminhar totalmente o seu projeto para trás para poder voltar para frente, para um reparo e assim por diante. Ah, nós temos aqui a peça número 5, o ventilador. Ah, legal. Como eu vou fazer esse ventilador? Né? Opa, qual é o material que ele é feito, geralmente? Eu posso pesquisar também. Pessoal, é dentro dessa linha de raciocínio, aqui, que eu coloquei o projetinho a... Opa, não abriu, ó. Tranquilo. Vamos olhar aqui pelo Ava. Eu tento abrir também aqui pelo Ava, não abriu, não. Não? Abre o Ava aqui. Ele abriu. Esse aqui não abriu, não? O meu baixou aqui. Não, não abri esse, não. Eu tento abrir o outro. Ah, tá. Esse aqui foi o que eu baixei agora aqui. Cadê? Pronto, ó. Pessoal, é esse arquivo aqui que abri lá. Tá? Eu vou explicar pra vocês. É uma atividade prática. Tá? É a partir do desenho apresentado por meio da análise da vista explodida. Identifica o nome, a composição, e descreva o processo de fabricação de cada componente específico, seguindo as seguintes orientações. A atividade é feita de forma individual, tá? É cada um por si, hoje. Tem o valor de 0 a 10. A entrega pode ser realizada pelo Ava no prazo de 7 dias, ou seja, até o dia 4. Tá? Melhor explicar aqui no Ava. Até o dia 4. Próxima segunda-feira vocês podem entregar. Não deixem para a última hora, tá? Essa atividade. Caso o aluno opte, né? Entregar ela com atraso, você pode entregar atrasado, só tem a penalização lá dos 30%, e o limite de entrega do dia... Pouco tempo, Amsés, uma semana. É tranquilo, você vai ver aí, calma. Na entrega deverá constar a lista preenchida conforme solicitado, a pontuação de cada uma está descrita aqui na tabelinha, é permitido a pesquisa web, a fim de compreender detalhes dos componentes. Desculpa. Então, primeiramente, a identificação. Pessoal, a identificação já está aqui, tá? O nome do elemento, tá? Então, você vai identificar o elemento. Tem uma tabelinha aqui embaixo. Item número 1, identificação. Qual é o item número 1 aqui? Está aqui, ó. Tampa defletora. Tá? Vou colocar o nome dela aqui. Qual material uma tampa dessa é feita? Aqui, você tem motores, que é de um material, tem uma... Por exemplo, vou dar exemplo daqui, vou falar desse. Tem máquinas que essa tampa, ela é plástica. Se ela é plástica, ela pode ir por um processo de fabricação, por injeção, por exemplo. Ah, não, ela é metálica. Metálica, ela pode ser o quê? Fundida. Pode ser fundida e usinada. Pode ser apenas usinada, né? E assim por diante. Pode ser injetada, se ela for de alumínio. Então, vocês vão identificar o material. Se ela for de plástico, só não precisa colocar assim. Ah, é um plástico, é um PU, é um polímero, tal, tal, tal. Não, é um plástico. Ou ela é metálica, ou ela é plástica. Se você quer especificar, é alumínio, é aço, não tem problema. Tá? Não precisa entrar nos mínimos detalhes. É o material. E, dependendo do material que você escolher, vai influenciar o processo de fabricação. Processo de fabricação. Então, apresentar o processo de fabricação com formação ou aquisição do componente apresentado. Opa! Com formação, aquisição ou fabricação. Essa tampa, eu não compro ela pronta. Vou fabricar. Legal. O parafuso, eu compro pronto. Então, o parafuso aqui, ó, número 3, ó, parafuso de fixação. Vou colocar aqui, ó, parafuso de fixação, material, aço, produto de aquisição, produto de compra. Produto de aquisição, né? Produto comprado, eu não faço. Produto especificado, eu não faço. Fabricação dele. E aí, vocês vão analisar. Pessoal, aqui tem o rotor. Como que é feito um rotor, um motor, um bobinamento, né? Ali, a gente tem tanto o estator quanto o rotor. O eixo, a chaveta, né? Então, são 26 elementos, tá? São 26 componentes. Putz, eu for fabricar um simples motor, são 26 equipamentos. Aqui, são só alguns, tá? A gente não colocou todos. Veja que não tem nada da parte elétrica aqui. Capacitor de partida, os bornes, fiação. A gente não colocou nada disso, né? Não colocou outros elementos a mais. Então, vocês vão pesquisar aí o que é um anel de fixação traseiro, né? O que é uma arruela ondulada? O que é um retentor? Para quem tiver dúvidas. Posso observar o motor desse? Opa, professor Mário. Opa, Mário. Então, seria apenas, teoricamente, o preenchimento dessa tabela? Exatamente, é só isso. Você vai identificar o elemento, colocar o nome dele e qual é o processo de fabricação. Tá? Pessoal, ela tá aí. Você tem que desenhar. Oi? Você tem que desenhar o motor. Não, não. Fique tranquilo. Eu falei que é simples. Ramses ficou assustado aí de início, mas é bem tranquilo. Mas quando o senhor mostrou o desenho que eu vi a vista explodida do motor, eu digo, pronto. Me arrumbei todinho. Que nada. Pois é, ainda mais em uma semana só para fazer, não, não. Não, é bem tranquilo. É só o nome. Pessoal, já tá uma parte e um ponto já tem aqui, ó. Que é o nome dos componentes. É só trazer para cá. Entendeu? E aí, eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Se eu for fazer aqui, ó. Opa, cadê? Aqui tá aqui a carcaça. Carcaça. Peça 21. Como que é a carcaça de um motor elétrico? Né? E aí, vocês pensarem no processo, em tudo. Pensem conforme a gente discutiu aqui na aula, né? Será que é só um processo? Será que são dois processos? É uma somatória de processos? Eu faço o processo um, vou para o processo dois e volto para o um depois. Entendeu? Então, analisem com calma. Pensem. Porque isso é um exercício que vocês vão fazer em qualquer projeto de vocês. Vocês tiverem uma demanda de dimensionamento, de especificação, de desenvolvimento de um equipamento, sistema, mecanismo, a ideia é muito linda. Mas você materializar, você viabilizar ela, é outra história, né? Então, isso aí é um exercíciozinho para a gente desenvolver. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, professor. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Menos assustador, né? Puta, projeta... Desculpa a palavra. Projeto de desenho, o cara coloca um motor ali, só pode desenhar um motor, né? Não precisa não, pessoal. É processo de fabricação. Tranquilo? Quando eu olhei, professor, eu achei que era um boom, um bill of materials aí. Tranquilo, nada. É bem mais simples aí. E aí, professor? Só uma dúvida. Pois é, lá. Você colocou aí a especificação dele já, motor elétrico, W22 e P65. Ele não já tem a composição própria dele, não? Então, eu não estou precisando, não precisa ser específico. Eu quero que você pense mais abrangente. Mas eu coloquei isso aí, tem um porquê, tá? Dá para você buscar muita informação. Quando a gente colocou aqui, né? É aquilo que a gente quer trabalhar em vocês. É despertar a curiosidade, a forma de pesquisar. É permitida a pesquisa web, a fim de compreender mais detalhes do componente. Gente, que componente é esse? É um motor elétrico? Não. É um motor da WEG, né? W22 e P65 15CV. Tem características aí. Mas, não, professor, eu peguei um motor elétrico como um tranquilo, sem problemas. Entendeu? Ah, esse motor que você colocou aí tem uma vedação lá de um silicone de alta temperatura, porque o motor é resistente a fogo. Não, tranquilo. É um silicone. É uma gacheta, é um couro, dependendo lá da aplicação. Entendeu? Tem virações dessa, pessoal. Retentor de papelão, dependendo da aplicação. Tá? Então, de papel, papelão. Então, vocês vão analisar com calma aí e vão respondendo. Tranquilo? Pessoal, a atividade está disponível lá no Ava. Temos 40 minutos de aula ainda, se vocês quiserem começar. Faltam sete dias e duas horas. No dia 4, eu coloquei o final dela às 11h59 da noite. Tá? Então, você tem até o final da próxima segunda-feira para terminar. Sete dias e duas horas. Não deixem para a última hora. Façam com calma, um pouquinho por dia. Comece agora. Vocês conseguem entregar rapidamente. Ok? Alguns já colocaram os nomes aí. Nomes aqui, por favor, para a gente gerar a nossa frequência. Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Qualquer ou não? Opa, legal, Carlos. Qualquer dúvida, questionamento, crítica, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Ok? Olhem depois da correção da prova. Qualquer dúvida, podem entrar em contato também. A gente faz as explanações. Para quem não viu no início da aula, se você entrar aqui dentro do AVA, tanto na turma de segunda quanto na turma de quarta, pessoal, o material de hoje está na quarta. Eu coloquei na quarta porque é uma atividade, eu queria concentrar só na quarta. Entrando na segunda e na quarta, tem lá no início, o quadro de notas, tem as notas em função da matrícula. Então, está embaralhada ali, você tem que saber a sua matrícula para você saber a sua nota. E aí você faz o seu acompanhamento, tá? E a gente vai compondo a nota da nossa disciplina. Está corrigido já a atividade do rodízio para quem entregou e a prova teórica. E eu tenho que ir corrigindo para vocês aqui a chapa metálica, que é a caixinha de sal, tá? E o processo de fabricação que é esse hoje, ó. Está entrando aqui. Vamos ter mais duas atividades e uma outra prova mais para frente e o projeto final. E aí nós vamos compor a nossa nota. Tem uma nota errada aqui, depois eu corrijo aí. Algum cálculo aí que... Ele deve ter entrado a matrícula ali no cálculo, depois eu corrijo. Tranquilo? Pessoal, obrigado pela atenção. Então, nos encontramos aí quarta-feira na nossa próxima aula. Ok? Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, hein? Um abraço. E aí, professor? Opa, pois não? Você pode só repetir onde está a nota? Pronto. Você entrando no Ava... Deixa eu voltar aqui. Tanto na turma de segunda ou na de quarta, aqui em cima, o primeiro itemzinho, ó. Você entrou na sala, na turma, né? Aqui, ó. Vou entrar na segunda aqui. Em cima do ícone aqui, ó. Da aula e do chat, ó. Aqui em cima, ó. Quadro de notas. É um link. Ficou aqui, ele já chama lá no quadro. Beleza? E aí, ó. E aí, ó.